Olá, amadinho! Olá, amadinhos! Tudo bem? Olha só, estamos aqui para o nosso momento de revisão, aula 21.2. Falando sobre o que, amadinha? Sobre a diferença de charge e cartoon. Vamos lá? Olha só, aqui, revisão de conteúdo. Aqui, o termo charge tem origem o quê? No francês, né? Charge, que significa carga, exagero. Temos aqui uma charge da Copa do Brasil, olha só, em 1982, tá bom? Aqui fala, para frente Brasil, olha só, fazendo uma crítica. Olha só, mais outra aqui para vocês, a primeira charge feita no Brasil, amadinhos, foi em 1837, beleza? Essa aqui é a campainha e o cujo, considerada a primeira charge, que é aqui que vai mostrar o quê? O momento de um suborno, né? De pé, que uma pessoa recebe um trocadinho aí, tá fazendo uma crítica à sociedade, beleza? Então, vamos lá. O termo cartoon é uma forma portuguesada do termo em inglês cartoon, que significa o quê? Cartão. E tem origem na palavra italiana, que é cartone. Ah, o cartoon, para você fixar, ele faz uma crítica. Só que essa crítica, eu posso fazer esse mesmo cartão aqui, daqui a 10 anos, eu vou continuar entendendo, tá bom? Então, olha só, nosso filho mudou muito. É o efeito dos metais pesados. Olha só, que ele virou metaleiro, né? Mas essa crítica, essa questão da poluição nos rios, amados, tá bom? Mais outra aqui para vocês, outra crítica, geral, qualquer uma pessoa vai poder entender. Mamãe, quando você era pequena, olha só a expressão da mãe, o ambiente era inteiro ou já era meio ambiente? Por que que a tartarugazinha aqui, o jabuti, fez este questionamento? Tá? Essa questão, ó, do meio ambiente, da questão aqui da poluição, né? Das coisas que vão evoluindo. O que que vai acontecer? Você vai encontrar o quê? Olha só, enlatados, quando se você quiser comer algo, vai ser tudo enlatado, os peixes morrendo e assim sucessivamente. Charge. Aqui, essa cartela, você vai ver a diferença. Tanto a charge como o cartoon, eles fazem uma crítica, acontecimentos, né? Só que um é atemporal e outro é acontecimentos recentes, envolvendo quem? Na charge, figuras públicas, seja pessoas conhecidas. Já o cartoon é sátiras a questões sociais de forma temporal e universal. A charge, linguagem verbal e não verbal e cartoon também. Na charge, no cartoon, você encontra humor. A charge faz crítica do cotidiano e o cartoon faz crítica da realidade. Charge atual e cartoon atemporal. Charge efêmero. Charge precisa de contextualização. Já o cartoon é o próprio contexto, é quem? A sociedade. Charge situações particulares. E em cartoon, situações e questões coletivas. A charge, os personagens são o quê? Públicas. E aqui, pode ser qualquer personagem. Na crítica ao governo, a charge, crítica a personagens públicas, visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público. Já no cartoon, temos crítica à sociedade e questionamento sobre o cotidiano. Beleza? Então, aqui terminamos a parte de revisão sobre a diferença de charge e cartoon. E aguardo vocês lá no Tirando Dúvidas. Vai! Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso grande momento, que é o Tirando Dúvidas. Resolução da atividade de sala. Vamos lá! Temos aqui a primeira questão. Olha só, trabalhando aqui. Olha aqui uma tirinha da Mafalda. É incrível a importância do dedo indicador. O patrão faz assim com o indicador e três mil operários vão para a rua. Olha só, e esse deve ser o tal indicador de desemprego, de que tanto se fala. Olha só o enunciado. O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato da personagem Mafalda. Letra A. Lembrar corretamente a expressão indicador de desemprego, mesmo sendo criança. E, atribuindo o último quadrinho, forma exagerada ao dedo indicador dos patrões. Então, amadinho, você vai analisar com calma. Observe bem, tá? A questão da linguagem verbal e a linguagem non-verbal, ou seja, o todo. E chega à conclusão. Então, o humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem Mafalda. A, B, C, D, O, E. Temos aqui a questão, né? A alternativa, C, atribuir no primeiro quadrinho e no último quadrinho, um mesmo sentido ao vocábulo indicador. Beleza? A alternativa, C, atribuir no primeiro quadrinho, um mesmo sentido ao vocábulo indicador, um mesmo sentido ao vocábulo indicador, um mesmo sentido ao vocábulo indicador. Lembre-se da história da cigarra e da formiga? A formiga trabalha dura a vida inteira e, no fim, alguém pisa nela. As tiras ironizam uma célebre fábula e conduta dos governantes, tendo como referência o estado atual dos países periféricos. Pode-se afirmar que nessas histórias está contida a seguinte ideia. Olha só qual é a ideia. Letra A, crítica, precária, situação dos trabalhadores ativos e aposentados. B, necessidade de atualização crítica de clássico da literatura. C, menosprezo governamental com relação a questões ecologicamente corretas. D, exigência da inserção adequada da mulher no mercado do trabalho. E, aprofundamento do problema social do desemprego e do subemprego. Amado, você vai analisar as duas tiras. Tá? Analise as duas. Estão fazendo relação com a cigarra e a formiga. Lembra lá. E você vai chegar à sua conclusão. Qual a ideia? A, B, C, D ou E? Temos o quê? Aqui é a letra A. A crítica, a precária, a situação dos trabalhadores ativos e aposentados. Questão 3. Temos aqui o seguinte. Entrei em pânico e desliguei. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone? A situação abordada na tira torna explícita a contradição entre A, relações pessoais e o avanço tecnológico. B, inteligência empresarial e a ignorância dos cidadãos. C, inclusão digital e a modernização das empresas. D, economia neoliberal e a reduzida atuação do Estado. E, revolução informática e a exclusão digital. Você analisa aí. Atira. Tá de Frank Ernert. Observa as imagens e o texto. Entrei em pânico e desliguei. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone? Então, a situação abordada na tira torna explícita a contradição entre o quê? Olha só. A, B, C, D, O, E. Letra A. Relações pessoais. E o avanço tecnológico. Tá difícil. Vamos lá para a questão quadro. Analise aí, Amadinho. Vamos lá. Você vai observar. Aqui nós temos uma tirinha. Ó. Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Acho que sim. Mas só para os outros cientistas? Comando da questão. No que diz respeito ao uso de recursos expressivos de diferentes linguagens, o cartoon, meu Deus do céu, produz humor brincando com a letra A, caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. B, D, 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 D Questão, no que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor brincando com? O que que produz humor? Ele brinca com o quê? A, B, C, D ou E? Temos o quê? A letra A. Caracterização da linguagem utilizada em uma esfora de comunicação específica, tá? Quando ele fala assim, mas só para os outros cientistas, tá bom? Então, Amadinho, aqui, finalizando a primeira parte do exercício, do exercício, vamos para a parte lá, que é o momento que você treina para o Enem, é que é o Se Liga no Enem. Questão do Enem de 2004. Analise com calma, gente. Vamos lá. Para onde vocês acham que a humanidade está indo? Para a frente é... Claro. A frente é para lá. Lá não é frente. Mas é a minha frente. A tua frente não é a minha frente. Não! Estou começando a entender porque é tão difícil a humanidade ir para a frente. A conversa entre Mafalda e seus amigos. Olha só, Amadinho, para você entender, vai acompanhando a expressão do texto, tá bom? Sempre analisando a linguagem verbal e não verbal. Vamos aqui. A, revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir. B, desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito entre as pessoas. Se expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento entre posições divergentes. D, ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito entre as pessoas a partir do debate político de ideias. E, mostra a prepoderância do ponto de vista masculino nas discussões políticas para superar as divergências. Qual a alternativa relacionada à conversa entre Mafalda e seus amigos? Temos aqui a resposta. Letra A. Então, letra A, revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir. Belezinha? Para a gente, né, encerrou aqui a primeira par, a questão da atividade, dos exercícios. Vamos para aquele momento, Amadinho, que é o Clube de Leitura. Que, da primeira unidade, nós temos o seguinte. Gil Vicente, uma obra, né, que fala sobre o quê? Sobre o alto da barca do inferno. Você já começou a leitura, já está chegando o dia do Clube de Leitura. E você já percebeu que nessa história, né, fala sobre sátiras envolvendo o quê? A moralidade. A moralidade da sociedade. Belezinha? E para encerrar a nossa aula, nós vamos para a mensagem do dia. Ok? Acompanhe comigo. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar a pena uma vez mais. Thomas Edison. Então, Amadinhos, olha só, obrigada pela companhia de vocês. Desculpem, pelo amor de Deus. Tá? A tosse, tá certo? Mas, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.